Onde a gente vai? Obrigada, Squeak. É muita gentileza sua. Essa Melkster tá cheia de cobertura doce. E o Cook Sister parece com um bolinho. Mas tem coco e um creme bem grudento. É delicioso. E agora que eu vou ver o chapéu? O ERA VIVA! Meu cabelo tá bagunçado. Tô sentindo os fios fora do lugar. Para! Pra mim já chega. Eu tô com calor, sujo e grudento. E além de tudo, meu cabelo tá péssimo. Antes da gente ter mais alguma surpresa, eu preciso me limpar. Deixa eu ver um lugar do mapa pra gente parar. Olha! Ficando menos demais a cada vida. Tudo bem. Eu conheço esse avistruço. Ele é amigo. Ele acha que você é uma boa moita pro almoço. Vou mandar ele embora. Dito e feito. Agora, de volta pro mapa. Tá legal? Vamos ver se ele... Aaaaah! Antes de voltar, uma voltinha! Se segura, Squid! Estamos dentro! Olha só o que... Não! Agora eu já sei como é andar de avestruz. E olha, vocês não vão acreditar. Nós chegamos! Nós chegamos!